Zézocas preparados? Eu nunca estou, Zézocas preparados. Como é que é, malta? Sou o Rezi, ou o João, como quiserem. Tenho 18 anos, sou sagitário e vim da costa da Caparica. Eu adoro correr, fazer exercício, fazer bodyboard. Já está! Já está! Já começamos! Para quem quer estar neste lugar, manifestem ao universo o que é que vocês querem. Eu pus na minha bio do TikTok alguém me mete na vibe house e o que aconteceu? Não desistam dos vossos sonhos e peçam o que acontece. Em relação à ala feminina, eu tento, eu juro que tento. Eu tento me afastar, mas é pá, sou bem educada, me meto com bem. E eu nunca digo não. Por acaso estou solteira, mas nunca sozinho. Olá, sou a Mariana, tenho 21 anos, venho de Lisboa. Meu signo é carneiro, estou bem nervosa. Um dos meus maiores sonhos é ser apresentadora de televisão. Eu vou contar um segredo. Muita gente diz que eu pareço Angie Costa. Mas, na verdade, eu idolatro muito a Cristina Ferreira. Tenho um grande defeito. Estou sempre com fome. Adoro tirar fotografias, adoro editar fotografias. Adoro viajar. Transmito sempre uma boa vibe para as pessoas. Acima de tudo, sou a palhasinha da festa, a que anima. Por mais que eu adoro fazer as pessoas sorrir, por norma é sempre no sítio errada a hora errada. É o erro do carneiro. O meu maior sonho é encontrar um namorado, visto que não encontrei ainda o par perfeito. Olá, malta. Sou Leonardo Barreira, sou do signo Touro e tenho 15 anos. É muito importante entrar neste projeto, porque tem que ser parte do meu filho de minha vida a Tim Strader e eu cresci com eles. Eu quero que vocês cresçam comigo. Espero que vocês me apoiem, como os meus pais também me apoiaram. Que os vossos pais também vos apoiem nisto. Portanto é isso E nada Não vai separar Podem tentar Como é que é família? Sou o Joaquim Carvalho, tenho 16 anos Moro em Camarate, moçinho é peixe Eu quero ser agora deste profissional de futebol Todos os dias trabalho para poder alcançá-lo É a mesma coisa que vocês têm que fazer Trabalhar todos os dias para alcançarem os vossos sonhos Muitas pessoas acham-me à toa Não sei porquê Esquecem-me do raiz O Joaquim Carvalho Eu quis entrar porque Muitos membros da Vibe House eram a minha inspiração Fizeram-me querer gravar muitos mais TikToks Meio que serviram como inspiração para eu gravar Isso é que eu também quis entrar Agora poder trabalhar ao lado deles Vai ser incrível Muitas pessoas falam do que Vêm na internet, mas não sabem que isto é uma família Como é que é meus putos? O meu nome é Dani Tenho 19 anos E sou leão Venho de Cascais Posso deixar nota na minha zona? 404 Eu recito e já sabe qual é a dica Eu sou uma pessoa muito focada no meu trabalho O meu sonho é ser artista musical Tanto no trap Como no funk Whatever tanto faz Mas o problema É que tem aí uma dama E não tem como Está-me a fazer desfocar muito no trabalho Defeitos Não tenho defeitos Sou bonito A minha mãe diz que eu sou bonito Essas damas que curtem muito me deixam tipo louco Mas bem mesmo Coisas que estão a olhar para mim O que é que se passou aqui, Zége? Este funk O meu conteúdo é sobre funk Que embarace Começa-se uma crescuma a ser aqui dentro Começa-se uma crescuma a ser aqui dentro Que eu começo a deitar o lume O que é 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 que é